Bom, agora a gente vai falar sobre a saúde dos nossos cãezinhos. E tem uma fofura aqui no estúdio com a gente. Três fofuras, na verdade, mas eu não resisto aquela do meio, né, gente? Vocês sabem. A Helaine Pessuto, que é veterinária, tá com a gente hoje. A Gabriela Adam, que é assistente. E a Violeta, bem-vindas. Tudo bom? Muito obrigada. A gente que agradece a presença. Obrigada, viu, Gabi? E você, gente, fala sério. Violeta. Não dá pra resistir, porque é muito bonitinha, olha. Que graça, gente, que coisa mais linda. A gente resolveu falar sobre esse assunto, né, agora. Muito oportunamente, inclusive, afinal de contas, a gente tá vivendo aí em plena campanha do Outubro Rosa, né? Isso. E a gente ficou sabendo, que é muito interessante, que de repente você não tem uma cachorrinha, né? Não sabe que o Outubro Rosa acontece no mundo pet também, né? Uma cachorrinha, uma gatinha. Então, é um alerta muito importante que se faz, porque, infelizmente, a gente tem percebido o aumento no número de casos de tumores nos animais, né, Helaine? Existe alguma causa, a gente pode, de repente, dizer de algum comportamento, tá relacionado à alimentação, ou realmente os exames diagnósticos estão cada vez mais trazendo esses resultados à tona, por isso que a gente percebe que hoje os animais têm mais cânceres do que tinham alguns anos atrás. É, eu aposto nessa alternativa também. Hoje a gente tem um grande número, né, de exames para diagnóstico, a gente tem uma tecnologia muito maior à nossa disposição e hoje em dia também a gente tem tutores muito mais atentos, né? Preocupados com a saúde do bichinho, né? Então, a gente consegue diagnosticar precocemente essas doenças, né? Então, tem exames específicos para isso. Então, acredito que seja isso também. A gente vai falar também, claro, do outubro rosa para os pets, mas também vamos falar de cânceres de uma forma geral, né? Quais são os tumores que mais acometem os animais? Eu acho que a gente pode dividir, né, essa conversa entre cães e gatos, porque como são espécies diferentes, são tumores diferentes também, né? Sim, é uma boa forma da gente abordar, sim, e até o pessoal de casa ficar atento, porque são espécies completamente diferentes. Para você ter uma ideia, assim, em caso de cães, tem muita relação com a raça, né? Então, cães de pele clara ou pelo branco, eles têm muito câncer de pele. Então, os carcinomas, os melanomas. Então, eu sempre falo, tem um cãozinho branquinho, uma gatinha, um gatinho branco em casa, tem que ficar atento a lesões de pele que não cicatrizam. Aonde são essas lesões? Principalmente nessas regiões aqui de plano nasal, de focinho, que no caso da Vivi é pretinho, né? Mas nos branquinhos, na ponta de orelha, nessas regiões onde tem menos pelo, né? Mas o câncer de pele, ele pode dar em qualquer área do corpo, né? Esses que têm relação com a luz solar, eles têm mais incidência nessas regiões. Mas pode ser em qualquer pedacinho. Então, notou no seu cãozinho uma feridinha diferente, uma coloração diferente em qualquer ponto do corpo, que de repente ulcera, né? Que faz aquela casquinha que sangra, você passa a pomadinha e não cicatriza, vá no veterinário o quanto antes. Porque a precocidade do diagnóstico faz toda a diferença para o prognóstico, para o tratamento. Ainda falando de tipos tumorais, rei, raças grandes, por exemplo, pitbull, rottweiler, pastor, boxer, eles têm muito câncer ósseo. Então, isso é muito interessante. Então, se identificar, né? Sabe por quê? Quais seriam os sintomas? Porque eles mancam. Então, a claudicação, ela pode ser muitas vezes... Uma dor no quadril, uma desplasia. Uma dor no quadril por conta de desplasia. Pode ser porque é mais idoso, uma artrite, uma artrose, uma dor de coluna. Mas pode ser uma coisa mais grave também, né? Então, é importante aquelas claudicações, que é quando ele está mancando, que fez o tratamento, não obteve resultado, buscar causas mais sérias. Tá. Né? Algumas raças, por exemplo, como os boxers, a gente sempre fala que eles são vítimas de uma série de tipos tumorais. Desde linfoma, oxosarcoma, tumores cutâneos, mastocitomas. Então, tem um grande número deles. E isso, então, tem a ver com cruzamento também, não só com o estilo de vida, né? E da carga genética que a própria raça traz, então, né? É, é genético. Nesses casos, sim, né? Mas também não tem relação com cruzas mal feitas, não é isso. É como a gente, né? Então, no nosso caso, pessoas muito branquinhas têm uma predisposição maior a câncer de pele. Aquelas mulheres com câncer de mama que faz aquele mapeamento genético da família. É essa característica também, tem relação... No caso dos gatos, quais são os tumores mais comuns? Também tem a ver com raça ou a espécie felina engloba... Não, também tem relação. Mas nos felinos, é mais generalizado. Então, eles têm muito esses carcinomas que eu falei, né? Esses carcinomas de face, carcinoma de plano nasal, eles têm bastante. Eles fazem muito câncer intestinal. Por isso que em gatinhos, Rê, é importante fazer a prevenção independente de sinal. Porque, às vezes, é só uma diarreia. No câncer intestinal, né? Que são os linfomas intestinais, às vezes o pacientinho tem ali uma diarreia ou outra. E, de repente, o dono... Às vezes, quando sai sangue nas peças, ele já tá num estágio muito avançado. E aí, o que que vai? Faz um ultrassom. Vai medir parede desse intestino. É indicativo. E aí, tem que fazer outros exames complementares. E o detalhe também é que o gato, muitas vezes, sofre quietinho. Sofre quietinho. Eles mostram muito menos do que o cão o que eles estão passando ali. Se eles têm alguma dor e tal. Então, se você percebeu alguma mudança de comportamento também no seu bichinho, se ele costumava brincar, agora tá mais quietinho, é importante a gente ficar atento a isso, né? É verdade. A Rê fala com muita propriedade porque ela é gateira também. Muito gateira. Uma saudade do Willow daquelas, viu? E a gente sabe da importância desse cuidado. Agora, falando da prevenção. Quais são os exames mais comuns? O que a gente deve fazer e a partir de que idade é interessante começar a fazer os preventivos para tumores nos animais? Eu acho interessante, Rê, a gente sempre pensar o seguinte. Para raças grandes, que o envelhecimento, que a expectativa de vida deles é menor, a gente fala a partir de 5 anos já fazer o preventivo sem sinal, sem sintoma. Então, pelo menos uma vez por ano vai, faz check-up, ultrassom, se tem algum quadro de claudicação, radiografa, porque dá indício. E qualquer formação nodular, Rê, qualquer coisinha que cresceu, não dá para esperar ficar do tamanho de uma laranja, né? Para correr. Notou, fazendo carinho, como que a gente percebe? Palpando, né? No carinho mesmo, no dia a dia. De repente você descobriu, ele percebeu, ah, tem alguma coisa, um carozinho. Vai no veterinário. Vai no veterinário, porque a gente faz aspirativa, né? A gente faz um exame com agulha fina. Uma punçãozinha? Uma punção. E aí, punciona, põe na lâmina, o patologista olha aquele tipo celular e ele define para a gente. Tá. É muito importante a definição. É muito simples, né? É, e é importante a definição do tipo celular, porque é ela que vai determinar o tratamento. Tá. Agora falando no outubro rosa, caninho e felino, dá uma ideia para a gente de como a gente pode fazer o que a gente chama nas mulheres de Alzheimer. Não dá para, né? Ela não vai ter condições de fazer, então, como é que a gente pode fazer na violeta aqui, para o pessoal em casa ter uma ideia de como fazer em casa. Eu vou pedir para a Gabi me ajudar a deixar ela deitadinha. É importante... Gente, é boazinha, que é violeta. Que doce de cachorrinha, gente. Ela é uma delícia. Pronto, já se reganhou toda. É, toda. Que delícia. É importante saber que as mamas em cães, elas começam daqui, do bracinho, abaixo da axila, fazendo uma linha até a virilha. Tá bom? Então, tem todo esse lado, né? Que é uma cadeia mamária e do outro lado, outra cadeia. Então, sempre palpando, fazendo pequenos movimentos circulares e também puxando levemente. O que a gente tem que sentir de normal e o que a gente pode sentir de anormal? As mamas inguinais, quando o animalzinho já é mais idoso, mais gordinho, ela tem mais carninha, né? Tem mais pelezinha. Então, você tem que procurar no meio dessa gordurinha, encontrar qualquer nódulo pequenininho. Então, às vezes, a gente percebe como se fosse um piruá de pipoca. Sabe? Aquele restinho da pipoca que a gente estoura, que a gente não consegue... Que quebra a obturação. Exatamente. Que quebra a resina. Às vezes, a gente percebe daquele tamanhinho. Sim. Daquele tamanhinho já é suficiente para a gente fazer uma análise. Tá. Em toda a mama. Lembrando que essas daqui de cima, principalmente se for um cãozinho com uma violeta que é bem magrinho, a gente, às vezes, nem percebe a mama, né? Mas vai, vai palpando até aqui. Nas axilas, tem as famosas ínguas, que a avó falava, né? Que são os linfonodos. Também tentem palpar para ver se não está aumentado. Tá. Tá? Agora, uma cara... O tamanho normal depende também do tamanho do cachorro. Na verdade, eles não são palpáveis. Se está palpável, é porque algo está acontecendo. Entendi. Então, é importante dar essa boa examinada na mama. Você falou sobre o fato da violeta ser magrinha. Isso facilita o exame? E no caso, vou complementar até a pergunta, porque no caso dos cães obesos, eles têm uma predisposição maior para desenvolver tumores ou não? Não, não. Não, não tem. Não tem mesmo. O que ajuda, no caso, é só a palpação mesmo, que facilita. Agora, em relação ao tumor de mama, ele é um tumor que é hormônio dependente. O que significa isso? Ah, tá. Vamos tocar num ponto importante. Isso significa que a castração precoce pode ajudar muito, né? Exatamente. Ela ajuda muito. E quando a gente fala castração precoce, a gente está falando antes do primeiro cio. Eu sei que existe ainda um mito, uma preocupação de certos doutores em relação a castrar antes, de trazer problema, de não desenvolver. Isso não acontece. Tá bom? Eles vão desenvolver o que tem que desenvolver, vai crescer saudável, como tem que ser a natureza. Só que castrando precocemente, o tumor de mama, que é esse tumor mais comum em cadelas, reduz em 98% as chances. Então, é muita coisa. 98%? E ainda tem um detalhe importante. Quando a gente descobre esse tumor de mama, a indicação é cirúrgica, né? Então, a retirada da cadeia toda ou total é imprescindível a castração. Porque se não castra, os ovários continuam produzindo hormônio. Hormônio e, como eu disse, esses tumores de mama são hormônio dependentes. Tá. É o hormônio que alimenta esse tipo de tumor. A coisa boa, se é que a gente tem como falar isso, né? De uma situação dessa, é que quando descobre precocemente, passa pelo procedimento cirúrgico, a castração associada tem grande chance de cura. É um tumor com grande chance de cura. O tratamento, além da cirurgia, existe também a quimioterapia, assim como acontece com a gente, né? Envolve outras situações. Hoje em dia, é bem legal, porque a gente já tem no Brasil outras técnicas. Porque dependendo do tipo de tumor, existem tratamentos que respondem melhor, né? Então, a gente tem quimioterapia, tem eletroquimioterapia, tem radioterapia, né? Então, a gente tem, hoje em dia, no Brasil, uma gama maior de possibilidades para tratar. Agora, é importante lembrar que a gente só consegue um tratamento adequado quando a gente sabe exatamente qual o tipo de tumor. Tá. É muito importante a gente saber essas informações, né? Afinal de contas, como eu já falei, a gente se preocupa cada vez mais em cuidar muito bem dos nossos animais. Agora, a gente tem que levar em consideração fatoridade. No momento em que a gente decide tratar um câncer num animal de idade já mais avançada, a gente precisa pesar o nível de agressão que esse tratamento vai trazer, o sofrimento que esse tratamento pode trazer, com a expectativa de vida que esse animal ainda tem? Eu acho, sim. Como veterinária... Porque é uma decisão muito difícil de tomar. Como dona de cães e gatos, como apaixonada, eu acho que isso a gente tem que ponderar. A quimioterapia, a gente sabe que ela tem determinados tipos de tumor, uma possibilidade de melhora muito grande, um aumento da expectativa de vida, mas a gente sabe que ela tem efeitos colaterais, né? Então, tem que monitorar, tem que fazer uma série de exames periódicos, né? A gente tem que fazer exames semanais, né? Para ver o nível de agressividade do tratamento. Então, tudo isso deve ser pensado, sim, pelo tutor e por nós também, né? Claro. Eu sempre falo, Rê, nas minhas consultas, quando eu tenho um caso desse, que o câncer, ele é uma doença familiar. É. O que eu quero dizer com isso? A gente sofre junto com a doença. A gente sofre junto. A gente não deixa de adoecer de uma outra forma. Não, exatamente. Então, tem que ser uma decisão muito bem pensada, por toda a família. Assim como a cirurgia, não só a quimioterapia, né? A própria cirurgia, dependendo do estado em que o animal se encontra, muitas vezes ele não vai aguentar nem a anestesia. Mas a gente precisa saber que existe. Por isso que tem que ponderar. Isso, exato. E tem um veterinário parceiro, né? Claro, claro. Isso é muito bom de confiança, que esteja junto nessas horas. E falando em expectativa de vida também, claro que isso varia de acordo com as raças também, né? E, é, varia bastante, né? A gente sabe que quenzinhos menores, eles tendem a ter uma expectativa de vida maior, os maiores menos, né? E dependendo do tipo de tumor, chance de recidiva, metástase, né? O grau de agressividade, tudo isso deve ser levado em consideração. Tá certo. Olha, esse assunto realmente é muito importante, né? A gente não pode deixar de lado a importância do outubro rosa de uma forma muito ampla, né? A gente tá lembrando de cuidar da gente também, mas vamos dar uma olhadinha do lado. Tem uma fêmea em casa? Vamos cuidar, vamos levar pra fazer um check-up. Se de repente faz um tempo que você não faz um check-up no seu animal, Ah, eu não lembro, a última vez que eu levei no veterinário, é o alerta, o sinal vermelho, de que precisa levar pra fazer um check-up completo. Você falou de ultrassom, raio-x, mas o check-up também inclui exames de sangue e outros exames, né? E se qualquer alteração aparece aí, tem outros exames. Tem ressonância, tomo, né? Enoscopia, endoscopia, colonoscopia. Tá certo. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Agradeço. Obrigada pela oportunidade. Agradecimento a Gabriela também, que ficou aqui dando um carinho gostoso na Violeta. Gente, eu fico impressionada com a cara de paixão que a Violeta olha pra você, Elayne. A Violeta é da Elayne, gente. É uma das resgatadas, né? É verdade. A gente se encontrou numa padaria, né, Vivi? Verdade. É. Olha. Ela olha pra você com um olhar de agradecimento e de amor. Olha que coisa gostosa, gente. Isso é realmente gratificante demais quando a gente tira um animalzinho da rua e dá esse carinho. E olha como ela tá maravilhosa. Olha esse pelo, olha o brilho. Ah, demais da conta. Ah, deixa eu deixar o telefone também pra vocês, ó. O telefone da Elayne pra você fazer contato é o 2305-8666. 2305-8666. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Até a próxima. Até, querida. Parabéns, viu, pelo trabalho. Tchau, Gabi. Obrigada, viu? Até... Ô, meu Deus do Xe, o Xe vai voltar, né? Você é um doce, Violeta. Ela é uma princesa. Olha, adorou. Ficou aí, ó, no sofá, feliz da vida. Só balançando rápido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí